Agora para falar sobre festa, começa hoje, depois de muitos anos aí sem acontecer em Paranaguá, a Fejupa, a Festa Junina de Paranaguá. Quem está por lá acompanhando aí já essa primeira noite, essa primeira movimentação é o repórter Diogo Monteiro, que vai falar um pouquinho para a gente o que é que tem de bom aí, Diogo, para quem gosta de música, dessa comida gostosa, dessa época do ano das festas, né, caipiras. Boa noite aí para você. Olá, Rafa, uma boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Litoral Urgente, festa que há mais de 20 anos não acontece na cidade de Paranaguá. A Fejupa foi muito tradicional lá em 1980 e, claro, né, Rafa, com o tempo também, com a pandemia, esse projeto da festa retornar ao centro de Paranaguá, ele precisou ser adiado. Mas em 2024 não teve vez e essa festa volta a ser realizada aqui na cidade de Paranaguá. Nós estamos em um dos espaços, né, importantes aqui da festa, que é o salão de gastronomia. Por aqui, escolas municipais e também projetos filantrópicos, né, também instituições filantrópicas estão com as suas tendas, as suas barracas para a venda, né, de comidas típicas de festa junina. Então pode ter certeza que vai ter muito pé de moleque, muito quentão, vai ter milho cozido, pipoca e, claro, outros produtos que serão comercializados. Todos que vierem para essa festa, que comprarem, então, nessas barracas, estarão ajudando, né, auxiliando cada instituição. Temos o Lar dos Idosos Perseverança, escolas municipais, tem o Instituto Palazolo, também tem outras instituições mais para frente ali, né, a Casa da Misericórdia. Então são várias instituições que estão trabalhando junto com as escolas municipais na comercialização, então, de comidas típicas. No palco Tutóia, nós teremos, então, nesta semana, na quinta-feira, o show do Fala Mansa, o ponto mais alto, então, desta festa aqui em Paranaguá. E muito importante, festa junina tem quadrilha. Isso porque as escolas municipais e também a comunidade estão preparando ao longo da semana diversas apresentações aqui na cidade de Paranaguá. Então, além dos familiares, né, que vêm acompanhar, então, os participantes desta festa, dessas quadrilhas, a população de Paranaguá está convidada para prestigiar também, né, essa dança que é típica desse período. Enquanto isso, né, nós teremos também a apresentação musical lá no palco Tutóia, hoje com o João e o Marcelo, dupla sertaneja, que vai animar, então, este primeiro dia de festa junina de Paranaguá. E, claro, que além da abertura, nós vamos mostrar durante a semana, né, Rafa, nos programas da TVCI, a culinária, mostrar um pouco da festa, a quadrilha, esta festa junina que está retornando a Paranaguá. O litoral paranaense que já está vivendo, né, Rafa, há algum tempo, festas. Nós tivemos aí, recentemente, a festa de Matinhos e agora começa a festa junina de Paranaguá. E, começando a festa junina, já emendam outras, festa das nações, tem a festa da Tainha e, claro, o aniversário de Paranaguá. É o mês de junho, julho e agosto, né, com encontros de motos bem agitados em relação às festividades aqui no litoral do Paraná, Rafa. E que maravilha saber disso, né, Diogo? A gente precisa, nossa região precisa disso, ter a época do ano fora da temporada bastante movimentada para ajudar o nosso comerciante. Festa bonita, primeiro dia e movimentação mais tranquila hoje, mas a tendência é de que as pessoas vão cada vez mais, especialmente à noite, curtir a festa. Obrigado, viu, Diogo? Bom trabalho por aí, tá? Tá bonita a festa.